Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus, já caímos como aqui em cima de um P90 e um MP40 Nossa senhora, o jogo pediu pra eu finalizar esse cara, esse casinha, nossa Pera, cadê? Olha ali, tá paradão, não Não, vou atrás de você, já era mano, o jogo pediu pra eu acabar com sua vida Já foi, quando a vida do cara tá uma merda é assim Ai, capa, tá na merda Corra atrás desse, não vai fugir não, filho de Deus, nem corre Pulou ali, beleza Não pulou, não pulou, agora, agora, toma, já foi Faleceu, que nem uma jaca preenha, tamo junto, é nóis Seu mito então rapaziada, no vídeo de hoje Tô aí pra tá trazendo mais uma dica e mais uma estratégia pra vocês Mas antes de começar, eu quero falar um negócio aqui, tem gente trocando lá atrás Opa, tem mais trocação aqui, o bom é isso, é gostosinho, é isso Então, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra você, me siga no Instagram Porque tá rolando um sorteio de 4 gift card de 30 reais, filho de Deus Então vai ser 4 ganhador, né, um só não O que faz, Fabrício, pra participar é só você ir aqui na descrição Seguir lá, mano, que você já vai tá concorrendo a 4 gift card lá Então é nóis, só vai, filho de Deus, segue lá, irmão Já estamos aqui naquela lutiação insana, né, mano Atrás de mais alguém, porque tava até em trocação aqui E até agora eu não consegui encontrar ninguém E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tá falando sobre rush rápido, beleza Vou tá... Que porra, misericórdia, que isso? Que susto, cara Peraí, toma Oxê, não morre, meu Deus Ah, não Nossa senhora, que medo eu tive, rapaziada Que foi isso agora, hein Mano, que susto, mano O cara tava dentro da casa paradão Se ele tivesse colocado uma mina, já era pra mim ali Já tinha acabado de morrer Não tinha nem o que mais que fazer ali, viu Nossa, tomei tiro, beleza Cadê ele? Tá vindo de bocão Tenta puxar capa 20 Capa de 20 Capa de 23 Boa, beleza Não vai, não Não vai correr, não Vai correr, não Tenta puxar capa Já foi Valeu Que o rush tá muito rápido aqui O rush tá muito insano Então Eu vou estar ensinando a vocês aí, rapaziada Como ter um rush bom assim, mano Como ter um rush rápido Rapaziada Primeiro de tudo, mano Quando você estiver numa trocação Nunca use o analógico O que é o analógico? Esse botão aqui é do lado Perto do gel Esse aqui que eu tô mexendo Ó, nunca use ele, mano Nunca use o analógico Nenhuma trocação Ah, Fabrício, isso é necessário Não, mano Não é necessário Você sempre tem que tá Apertando no botão de correr Pra te dar velocidade Ah, Fabrício, é lógico Todo mundo sabe Sim, eu sei Todo mundo sabe Mas ninguém Mas a maioria não usa, mano Fica vacilando nisso, entendeu? Se você Vê se tá gravando, né? Naquela insanidade Se você usar assim Vai te atrapalhar Na hora do rushadão Insano Porque se você quer rushar rápido Você não pode estar usando o analógico Você percebe que até pra eu lutear Eu não uso muito o analógico, mano Eu uso mais o botão de agachar Porque quando eu agacho Eu lutei o qualquer Tem cara aqui comigo Ó, eu vou ensinar Ó Preste atenção Ó, preste atenção Panela pra dar velocidade Gelo Agora, bota a panela na mão E P40 puxa a capa Panela, ó Panela Ó lá Panela da velocidade Panela, velocidade Beleza Finge que vai subir Não sobe pra ele vir de bocão E tenta puxar a capa Ai, 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 ai É muito capa É capa aqui É capa aqui É capa do outro lado Chega o que é Z Então, rapaz Você viu que esse rush aqui, mano Foi muito rápido Foi muito insano Porque esse cara aqui Não entendeu Foi nada Eu fingi que ia subir Lógico, né Sou esperto Ele veio de bocão Pensando que ia subir Mas eu não subi Fiquei só esperando ele Ah, Fabrício Eu não penso nisso, mano Como eu faço pra fazer isso? Mano, é só você pensar Ter estratégia Tem mais um cara aqui É só você ter estratégia, mano Ter consciência Não jogar estressado Porque se você jogar nervoso Tô sem mira O ruim é isso Mas peraí Tome, tome, tome Oi, 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 oi Morreu Então, como eu tava falando Você tem que pensar Você tem que ter ágil Mano, uma coisa que você não pode É tá nervoso na hora de uma trocação Você vir com a panela Ela te dá um impulso Essa panela, mano Ela ajuda demais Pode ser panela, mão Pode ser o facão Pode ser o pau Pode ser o que quiser, mano Quando você tiver na trocação Você vê que você não conseguiu subir capa Não vai correr com a MP40 na mão não Filho de Deus Por último caso Se você for correr com a MP40 É como? É quando a MP40 tiver descarregada Aí vai ser preciso você correr com ela Entendeu? Entenda aí, filho de Deus Já estamos aqui naquele pique Sem dar total Pra ver se nós encontrarmos mais alguém Aí, aquele cara do drone lá Eu odeio o cara Zecazinha, mano Eu não quero ruxar nessa casa Pra eu não perder meu vídeo, né? Porque meu vídeo aqui já tá insano Começou de partida 5kg Naquele pique Será que ele tá ali naquela janela? Melhor a minha colheita aqui Acho que eu vou mandar umas granadas lá em cima, mano Pra ver se ele tá ali naquela janela Não é possível Se tiver, tá certo Olha a bomba É, não tá Será que tá na parte de baixo? Não sei Então vou ver agora Caralho, eu tô bom de mira Eu tô bom de buraco hoje Olha isso Nossa senhora Deixa eu ver se eu acerto de novo Opa, tá belinha Agora é a bomba De verdade Beleza, não tá ali Sossegado Acho que fingi aqui Pra ver se ele atirava ali Ele não tá na porta Ele deve estar dentro da casa mesmo Lá em cima Como todos é campeirinho Nunca critiquei, né? Ó, deixa eu ver se esse gás vai fechar Deixa eu ver pra onde o gás vai fechar Se o gás fechar pra lá Eu não vou ruxar Se o gás fechar aqui Infelizmente eu vou ter que ruxar Nem que eu perca meu vídeo Então se você tá vendo esse vídeo no YouTube É sinal que eu matei ele É, né? Se não tiver vendo Porque Infelizmente já era Mas vamos lá Vamos meter o ruxadão aqui Espero que dê tudo certo Segura Olha a mina, moço Cuidado Calma Beleza Agora nós só basta ver onde ele tá, né? Aí tem que ter calma Experiência Ver se ele tá aqui nos quartos, né? Agora sobe Finge que vai ou não vai Vendo onde ele tá Ah, já achei ele Pronto Já achei ele Agora ela faz o que? Finge que vai embora? Não Nós volta Sobe Tenta puxar cá Rapaz Gelo, gelo Meu Deus do céu Que isso, mano? O jogo tá muito lagado Rapaziada Mano, vocês viram o que eu fiz aqui, não foi? Qual foi o ruxadão insano? Qual foi a minha rapidez aqui? Eu fingi que ia embora E já subi rapidão com a panela na mão Quando eu cheguei cá em cima Eu puxei a arma É isso, rapaziada É isso É insanidade Foi a mesma coisa que eu fiz com aquele cara lá embaixo do gel Que ele me pegou no Zé Costinho Que eu tava lutando O que foi? Eu botei a panela na mão Quando eu cheguei perto dele Eu fingi que ia pro lado E fui pro outro Isso numa rapidez só Usando a panela Aí daí você puxa Você dá um pulinho e puxa a arma Quando você dá esse pulinho e puxa a arma Você tenta subir Caramba, é lindo demais Rapaz É lindo demais É 100% mais rápido Mano É uma dica que eu dou pra vocês Já tem um cara ali naquela casa de novo Porque sempre é assim comigo Só acontece isso comigo Eu tenho certeza que é assim Se acontece isso com você Mano, uma coisa que eu quero saber aqui Porque eu tô postando vídeo diariamente E dificilmente eu tô trazendo dica pra pegar mestre, né? Mas eu vou começar a trazer Mas também já tá aí final de temporada Mas eu quero saber aí Quem já pegou mestre E quem não pegou mestre ainda Se você já pegou mestre Suave Se você... É... Comenta Comenta o que não peguei Se você já pegou mestre Comenta aí Peguei Beleza? Porque eu vou ver aí a quantidade de comentário Pra eu tá trazendo vídeo aqui de dica Pra pegar mestre pra você, beleza? Porque agora eu tô trazendo mais pra jogabilidade Pra tentar ajudar vocês aí A melhor aí é alguma coisa E eu espero que eu consiga E esteja ajudando, né mano? Se eu tô ajudando aí Comenta aí Compartilha meu vídeo Deixa o like aí Que eu não pedi Tô pedindo agora É uma milagre, né mano? Mas é isso aí Porque é assim mesmo Deixa o likezão aí pra fortalecer Compartilha meu vídeo Pra pelo menos um amigo E tamo junto É nóis Só vamos Tem um cara aqui em cima dessa casa Beleza, ó O gás tá fechando 14 vivem Final de temporada É sempre assim, né mano? É muito fácil de ganhar ponto Vai ficar sem ele Vai Fica sem ferida Você vai tomar Não, não posso morrer pra essa granada não Não é possível Beleza Mas já aconteceu comigo Como uma granada tipo Em cima dessa casa do Harry Potter Aqui embaixo Tomar danos Eu não sei como Esse jogo é muito bugado Deixa eu ver se tem mina aqui Não tem Beleza Então pegue a minha bomba aí Tabelinha ali Em cima da parede Pra cair bem No dele tá Deixa eu ver Hum Foi pra casa de sofá Eu ouvi Pera aí Vou dar o seu sofazinho Tome Cadê você? Desça Ah não Poxa Apareceu? Então toma 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 Que é de graça Valeu filho de Deus Morreu que nem uma jaca preia aí Mais uma vez Cabeça de repolho Já foi É nóis Se você estiver assistindo esse vídeo até aqui Ó a mina ali Mano Eu não vi Nossa senhora Mano Ia dar merda essa mina aí Essa mina aí Ia dar merda Rapaziada Eu não tinha visto Mano do céu Então rapaz Se você tá assistindo esse vídeo até aqui Comenta a hashtag Cabeça de repolho aí Pra eu tá dando a minha No seu comentário Beleza Que eu quero saber Quanto tempo aí Vocês estão me assistindo Filho de Deus Salvamos Então rapaziada A dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês É essa mano Beleza Presta sua atenção Panela na mão Sempre né mano Você tem que tá com a panela na mão Pra seu ruxo Pra seu ruxo ser muito mais rápido Pra seu ruxo ser muito mais rápido Puxa arma Peraí Caralho Carro monstro não Valeu 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 Tia Roma Tamo junto É nóis De Roma Valeu Morreu Que nem um Não sei mano Só vamos Vamos lutear aqui Tem mais um carro aqui passando Acho que é carro azul Acho que é por baixo da ponte Já foi Passou Morreu É nóis Vamos lutear aqui Porque nós Luteador safado 4x gel Vou pegar 4x Vou pegar o gel né Eu paradão aqui Pedindo pra tomar o cap Então só vamos buscar essa safe né Ó Tá tendo 30 aqui rapaziada Eu tô como Tô nem aí mano É o cara ali O pano do meu colete mesmo Agora é minha vez Ó Puxa a capa Capinha Ai Não Você não vai Você não vem de moto ainda não Filho Você tá andando de moto Em plena ranqueada Você tá vendo alguma festa aqui Calma Esse cara é muito brabo Gelo Boa Ai mano Eu pensei que eu não ia subir capa Nesse cara Nossa senhora Dei um capão nele Mas eu pensei que eu não ia subir Porque você viu que eu botei o gelão Não foi mano Um like Muito obrigado aí O pessoal deu like ali Nossa senhora Será que me conhece Às vezes sim mano Eu já matei inscrito E eu não sabia É porque eu não sou muito reconhecido Mas a maioria me conhece É nóis Muito obrigado aí Filho de Deus Amo muito você Viu Filho de papai e de mamãe Salvamos Rapaziada Eu vou contar uma piada Deixa eu ver aqui É porque minhas piadas É muito sem graça Mano Vocês não rir É que também tem as piadas Que é muito longa E fica difícil de contar Pra vocês né Tem umas piadas pequenas Que eu não sei se eu já contei Aqui pra vocês Tem da canjica Tem o cara que arruma Parada na festa Mas é As piadas estranhas Tá bom Deixa esse pra outro vídeo né Outro vídeo Eu conto umas piadas Insano aqui pra vocês Mas que vocês vão gostar mano Piadinha massa Acho que eu já contei A do Barnabé roubando goiaba Acho que já né mano Pra quem não conhece Eu vou contar aqui ó Barnabé Ele tava roubando goiaba Aí o dono passou Será que tem naquele carro Acho não Barnabé tava roubando goiaba Cara 17 já Agora que eu vi Barnabé tava roubando goiaba Aí o dono passou E falou assim Barnabé Barnabé Eu vou dizer pra seu pé Que você tá roubando goiaba Sabe o que ele falou Aproveita e vá logo Que ele tá lá no outro pé Ai 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 Que piada insana Meu pai do céu Nossa senhora Salvamos Filho de Deus Naquele pique Olha Tomei tiro na panelinha Tomei mais tiro Tô tomando dano E não perca a vida Olha Vida cheia Tá bom Sossegada né 10 quilos Não quero perder esse vídeo Tem que dar um boiazinho Insano Gostosinho Naquele pique Como eu falei pra vocês É só treinar mano Que vocês conseguem Chegar onde vocês quiserem Nesse jogo lindo e maravilhoso Vou botar mais gelo aqui Porque eu tô com muito gelo né mano Não quero Tomar uma capa nas costas Porque eu não sei onde tá o outro carro né Aí se eu tomar uma capa nas costas aqui Morrer que nem um bosta Vou ficar muito triste Então Não vamos poupar Vamos botar a joia aí Cara tenta puxar a capa Não vai Tentar puxar a capa Só tá grudando no peito Que ódio A capa não vai Capa de 27 Beleza Ah Eu vou ficar no aberto Pra nós dois trocar Beleza Então bota a cara aí Bota a cara aí Sim bota a cara Mas vai fazer uma trocação Pra ver se eu tô bom mesmo De puxar a capa de 4x Vá Bota a cara Bota a cara rapaz Você tá trocando um outro Não troque mais o outro não O outro pulou Tenta puxar a capa Não vai Beleza Então quero você E capa a capa de 27 Beleza Só capa de 20 O outro lá em cima Morreu que nem o bosta Tá rameado Ah não Eliminado Como filho de Deus Você se eliminou Não 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 Mas é isso aí Rapaziada Boazinho Insano Lindo e maravilhoso Sobrando mais de 1800 e 500 milhões De gel Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe o like Compartilha meu vídeo Pra pelo menos um amigo Do meu canal Ser recomendado E eu crescer Nessa comunidade Free Fire Tamo junto É nóis Só vamos Vamos ganhar aqui Minha conta Pra ver como ela tá Meu cadena Na solo Não vou parar De gravar não Vamos aqui Perfil Beleza Não Aqui Que não burro Perfil é Perfil Ranqueada Solo Caraca Quase 3.0 Squad Que é o povo Mais gosta É porque eu jogo Muito na preservada Quando joga Esquad Eu jogo Esquad Só pra mais Pra zoar Ó Você vê que Uma bata Não doer muito Esquad 12.46 E do ponto Isso aí Então é isso aí Um beijo A ambos Todos vocês